Olá, muito bom dia. Namastê. Eu sou a Lisa, sou uma viajante que anda pelo mundo há 8 anos. Ver muita coisa, aprender muita coisa. E este canal tem o objetivo de eu poder partilhar convosco o mais possível aquilo que tenho tido o privilégio de aprender e que continuo a ter o privilégio de ter tempo, disponibilidade e interesse em aprender. Pode ser que seja útil para alguém. Bem, hoje venho-vos dar mais algumas dicas da Yoga Facial. A Yoga Facial trabalha a cara, os músculos da cara, de forma um pouco contrária àquilo que nós habitualmente fazemos com a cara, que é estes movimentos, estas expressões, estas que nos provocam rugas, que nós chamamos as rugas de expressão. E a Yoga Facial, através de exercícios, através de massagem, vem dar aos músculos da cara exatamente o oposto, para que as rugas comecem a suavizar. Hoje vamos trabalhar aqui a zona dos nossos lábios. Começar a Yoga Facial com 20 anos, ou começar a Yoga Facial com quase 50, faz com que tudo demore mais tempo. É preciso sermos persistentes, disciplinadas, para termos bons resultados. Então vamos lá. O primeiro exercício que vamos fazer é fazer pequenos boliscões, como boliscar pedacinhos do lábio e massajamos. Tudo à volta. Agarramos assim um bocadinho, como uma pinçazinha de... pele, com carne. E massajamos. E fazemos quantas vezes quisermos, à volta de todo o lábio, ok? Depois fazemos, particularmente aqui nas extremidades dos lábios, vamos fazer uma massagem, que pode ser com estes dois dedos, numa direção e na outra, ou pode ser com os três dedos. O ideal é fazermos cada movimento uns 30 segundos, ok? Depois vamos fechar os nossos lábios e vamos beliscar o lábio todo à volta. Primeiro rápido e depois espassadamente. Eu vou vos mostrar. E terminamos abrindo estes dois dedos, o indicador e o dedo do meio. E puxando para cima, sempre o movimento ascendente, ok? Muito bem. E para finalizar, vamos fazer o grande O, em que nós abrimos a boca como se estivéssemos a dizer verdadeiramente um O. E relaxamos. Podemos fazer como fazem quem ressona. Faz. Ok? Fazemos algumas vezes para relaxar toda esta zona. E é isto. Espero que tenham gostado. Como veem, são exercícios bastante fáceis, mas que nos permitem ter esta zona mais relaxada, menos rugas, mais bonitas, melhor sorriso, só vantagens. Nem que todos os dias da semana trabalhem um sítio diferente da cara. Já é maravilhoso. Um dia trabalham aqui, outro dia trabalham o pescoço e aqui o peito, outro dia trabalham só os olhos, outro dia, assim, só as bochechas que também já vos darei exercícios, outro dia só a testa. E se cada dia da semana fizerem uma parte, no fim da semana trabalharam a cara toda. Com certeza que é melhor do que não fazer nada. Mas vale mudar 1%, mas mudar, mais vale fazer 1% mas fazer, do que simplesmente não fazer nada. E 1% a 1% ao fim do ano, se nós mudarmos 1% por semana, no fim do ano mudarmos 52%. Vale? Tenham um excelente dia. Namastê. Obrigada por estarem aí e encontramos-nos por aqui. E aí E aí Obrigado.